Pessoal, mais um vídeo aqui diretamente do Salão do Automóvel de São Paulo. Esse daqui é o novo Jiminy Sierra, a nova geração do Jiminy que vai conviver por enquanto entre a geração antiga e a nova geração do modelo. Essa daqui é uma das versões mais simples, a Ford Style, não tem os pneus mais simples. Então já se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e confira todos os detalhes sobre a nova geração do jipinho mais bacana de dirigir, que é o Jiminy. Então, mostrando aqui para vocês, a nova geração do Jiminy tem essa cara mais quadrada, bem retrô mesmo, de modelos japoneses. Farol aqui com projetor, como vocês podem notar, os faróis aqui, então farol em LED. Mostrando aqui para vocês, a nova geração do Jiminy, por enquanto no Brasil, vai ter a nomenclatura Sierra também, para diferenciar da geração antiga para a nova geração. Então, todo acabamento aqui em Black Piano. Modelo todo quadradinho, todo retrô realmente, um estilo bem jipinho, o Jiminy é um carro muito legal. Está com motor 1.5 de 108 cavalos, transmissões manuais ou automáticas também aqui para esse modelo. Então, rodas de liga leve aqui no estilo Gum Metal, então notem aí o pneu 1.95, perfil 80, aro 15. Então, aí para vocês, aqui a caixa de roda, seguindo pela parte inferior, retrovisor pintado em preto, assim como o teto. Notem um estilo bem rústico do modelo, sempre bem chapa reta, poucos vincos. Notem que a lata é bem escondida, perto das caixas de roda que são bem sobressalentes, justamente aí por conta do uso da prática off-road. Então, modelo bem encaixotinha, bem quadradinho. As calhas aqui, para não entrar água na parte interna. Mostrando aqui a parte traseira do novo Jiminy, Jiminy Sierra, essa geração. Então, a caixa de roda já liga com o para-choque traseiro, com as lanternas bem grandes. Saída de escapamento aqui, aparente. Então, mostrando para vocês aqui, o estepe permanece na parte de fora. Então, Sierra All Grip, tração integral, com uma câmera de reposicionada aqui em cima. O limpador, o esguicho aqui, mostrando para vocês. Porta-malas, pequeno, para levar quatro ocupantes. Então, aqui a gente pode rebater dessa forma, para aumentar um pouco a capacidade de carga para duas pessoas. Então, vou fechar aqui. Notem que é texturizado justamente para apoiar coisas aqui. Você tem uma tomada 12 volts posicionada aqui. Forração. Então, aí, tudo do novo Jiminy Sierra. Nova geração do modelo. Abrindo aqui, modelo, acabamento todo em plástico duro. Afinal, é um carro mais para uso fora de estrada, né? Então, você precisa de acabamento mais rústico também. Então, aqui você tem a parte traseira. Realmente, aí, bem apertado. Mas você tem apoio de cabeça, cinto de três pontos para os ocupantes da parte de trás. Mas não há muito luxo, né? Realmente, aí, um carro mais apertado. Bancos em tecido. Estou mostrando aqui para vocês. Vamos chegar aqui e mostrar tudo da parte interna do novo Jiminy Sierra, né? Nova geração. Volante aqui revestido em couro. Comandos de piloto automático. Aqui, volume, né? Do rádio, enfim. Mode, informações. Aqui você tem o mecanismo do limpador simples, né? Não é fotocrômico. Não tem iluminação aqui em LED. Acendimento automático dos faróis. Então, eu vou deixar aqui na lanterna para depois mostrar para vocês. Altura do facho. Limpador do farol. As saídas bem rústicas, né? Como vocês podem notar. Transmissão desse modelo é automática, porém, aqui você tem os comandos da tração integral, né? 4x4 RAI, 4x4 reduzida. Aqui seria bancos aquecidos, que para o Brasil não vai vir pelo visto. Freio de mão simples. Porta objetos. Mais um porta objetos aqui com uma tomada USB. Aqui, o vidro elétrico automático para o motorista. Outro para o passageiro, né? Ele fica aqui no centro, justamente porque a porta tem que ficar livre. Ar-condicionado digital, apenas aqui de uma zona, com a parte aqui da força do vento. Temperatura aqui. E os mods, né? O que você pode ajustar do modelo. Saídas de ar. Aqui, uma entrada USB também. Provavelmente com uma conexão com a mídia. Um apoio aqui. Airbags. Plástico rígido, né? Mas o console é bem estreito. Muito parecido com o Wrangler também. Muito parecido com a antiga geração também do Jiminy. Então, aqui a gente tem alguns comandos do painel. Então, ali, informações do computador de bordo. Mostrando para vocês. Conta giro, velocímetro, né? Informação de temperatura, horário. Enfim, tudo fica posicionado aqui. A central multimídia com sistema de som JBL. Característico aí do grupo HPE, né? Suzuki Mitsubishi. Com Apple CarPlay. Android Auto. Então, aqui, todas as funções e configurações deste modelo também. Então, aí, parte de Bluetooth. Parte de rádio. Aqui, navegação, né? Que seria o GPS. Comandos físicos. Na minha opinião, para um carro mais off-road, você deveria ter botões físicos. Facilitaria ainda mais. Então, aqui, mostrando para vocês todos os detalhes desse modelo. Aqui, a gente tem uns espelhos. Aqui também. Então, aí, mostrando os detalhes do novo Jiminy 2019. Chega ao Brasil apenas no segundo semestre do ano que vem. Custando cerca de 20% a mais, de acordo com cada versão. Então, aqui o ajuste do retrovisor. Então, o modelo deve custar aí, partindo de cerca de R$ 90 mil. Puxando aqui, quero mostrar para vocês a motorização desse modelo. Uma nova motorização 1.5. Então, aqui o motor 1.5 do modelo. São até 108 cavalos. Todos os detalhes da ficha técnica estão na descrição do vídeo agora para vocês. Motor 4 cilindros. Então, aí, ele vem equipado com transmissão automática ou manual. Fechando. Notem a parte da iluminação aqui do modelo. Todos os detalhes do novo Jiminy 2019. Vai ser vendido, por enquanto, junto com a versão tradicional, antiga. A versão Sierra vai ser vendida junto com a outra. Você tem ali a antena. Mostrando aqui para vocês. E aqui, uma versão Desert. Uma versão mais topo da antiga geração. Rapidamente aí, mostrando para vocês. Já aproveitando e mostrando as duas versões do Jiminy. Também aí, notem que a lanterna desceu. Enfim, dá para entender bem aí. O modelo deixou de ser mais redondo e passou a ser quadrado. Os maçanitos ainda se parecem bastante. Espaço interno aí também houve mudanças. Então, mostrando para vocês. Uma versão mais topo do modelo. Esse é fabricado em catalão. O novo modelo será importado inicialmente. Então, aqui, uma nomenclatura Desert. Um apoio aqui, justamente, para você poder subir aqui na parte superior do carro. Um snorkel. Já uma versão bem mais off-road. E aqui, a gente consegue ver bem as diferenças. Então, você tem a grade que faz alusão à nova. Porém, agora, um carro mais quadrado. A geração antiga é um pouco mais redonda. Notem que você tem a entrada do ar ali. Já é fechada na geração atual. Então, mostrando aqui para vocês os detalhes. O estilo da grade até aqui também mudou bastante. Chegando ali na parte interna. Para mostrar para vocês aí um pouco das diferenças. Então, o carro aqui é bem mais rústico. Notem volantes aqui sem comandos. Vamos só baixar o áudio, se a gente consegue. Não vamos conseguir. Mas, enfim, vou falar um pouco mais alto. Estão todos os comandos bem mais rústicos. Porém, aqui você tem um acabamento até um pouco melhorado. Vamos dizer assim, aparenta ser melhor. Comandos físicos, olha, bem simples. Trações 4x4 posicionadas aqui. Central multimídia. Então, tudo bem diferente. Porém, essa versão Desert tem um detalhe aqui em couro sintético. Que passa um pneu todo amassado. Transmissão manual nesse modelo. Alguns detalhes aqui. Então, notem a diferença de 1.3 de 85 para 1.5 de 108. Um upgrade aí bem interessante. Não acendimento automático dos faróis. Então, um carro bem mais simples aí. Vidros elétricos ficam posicionados na porta. O novo fica posicionado aqui. Então, notem que há bastante diferença entre um Jiminy e outro. Além de toda a parte estrutural também do carro. Então, aí. Deixando os detalhes, né? O Jiminy parte mais ou menos de 85 mil. Então, aquele 20% mais caro, né? Aliás, de 70 mil. Então, o novo pode partir aí mais ou menos de 85, 90 mil reais. Aqui mais uma versão do Jiminy também. Uma versão mais civil, né? Esporte. Então, todos os detalhes da nova geração do Jiminy vocês conferiram aqui no Falando de Carro. Então, se inscreva no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo do Falando de Carro. E até o próximo vídeo.